Tentando umas caixinha do governo aqui de novo Olha moleque, moleque tem arma pra caralho Eita porra Não tá na cabeça A luvinha querendo aparecer aí Eita porra Ai vamos pra barra gente Vamos pra barra gente Isso é loiro Dá uma voltinha lá perto do 100 Eita porra gente Vai ser nessa? Não Acá A luva aliviada Caralho responsabilidade Então vamos ganhar essa paradinha aí de malandrão Uma caixa Já era Ganhei porra Puta desert Cê é loiro cachoeiro Bora pro mal do cara Isso é verdade Tá até me ligando aqui Ah moleque Mas é desert Cê é loiro cachoeiro